Oi! Posso? O que que eu vou fazer? Um bom ovo. Hoje vamos almoçar. Temos o arroz que a Ana já fez. Temos o feijão. Temos um potente. Agora eu vou fazer uma especiaria. O pessoal aqui gosta muito, mas eu gosto do meu jeito, que é um ovo. Beleza? Então vamos lá. Os ingredientes eu não sei, porque eu coloco o jeito que eu gosto. E eu estou sem óleo, então vou usar manteiga. Então vou... Cris, Cré, Bum. Ligar o forno. Ficou vermelhinho, então tá legal. Eu vou a margarina. Beleza? Vamos pôr o Victor, que eu já quebrei um. Vou quebrar o outro. Vai que, né? Quebrei o outro. Aí ela falou que eu vou fazer do meu jeito. Então, daquele jeito, vai aqui um sal com... Alho. Um alho. Poderoso. Pondor. O que é isso? Sei lá o que é. Tá vendo vermelhinho aí? Agora vai. Enquanto isso eu coloquei meus temperos. Agora tá esquentando. Eu vou pôr umas cebolitas. E aí? Um... Eu vou pôr umas cebadas. Eu vou pôr umas eu. O fogo aqui, ele esquenta, esquenta, não esquenta, né? Coloquei um oito agora, agora ferveu. Olha aquele negócio lá, tipo esse. Aqui é para o bolo, né, filha? Não mancha, isso aqui é para o bolo. Só esperar um pouquinho. Tem a impressão quando você tira o sangue lá baixo? Cara inteligente, né? Parece eu. Vou pôr ali para virar o baratinho. Agora eu vou virar. Nossa, parece uma panqueca, hein? É meu e seu ou só meu? Não é. Não é. Não é, tia. Vem. Tá gravando aí, ó, dá um de... Mas tá gravando aí, vai que cai, né? Trondê, hein? Trondê, hein? Viradinho. Agora é só... Aqui na América não tem desperdício. Beleza? Depois eu mostro o prato aí. Valeu. E assim foi a primeira experiência de um ovo na mão do Elvis. Depois de dez minutos, eis que o ovo ainda não está pronto. É, mas tá quase. Ufa. Deixa eu ver. É que agora eu tenho que virar, entendeu? Porque eu gosto da gema bem passada. Por isso que eu estou fazendo aqui. Porque aqui os caras comem a gema coisada. Mareca. Nossa. Não gosto. Eu gosto de gema bem no extremo, entendeu? Aguarda, hein? Não foi. Depois de oito minutos, eis que o ovo está rindo e sofrendo. E o Samuel? Calvado do papito. Eu quero retero. Y dropa.